Bom, resumidamente, acho que foi a final, antecipada. Eram as duas equipas mais fortes do torneio, tanto é que se verificou que foram até aos livros diretos, à marcação dos livros diretos. Acho que, esquecendo o resultado da vitória do Barcelona sobre nós, acho que foi um jogo, das duas grandes equipas aqui do torneio, foi um jogo dividido entre ambas as partes. O Barça, com uma equipa, se calhar, em termos de idade, muito mais madura do que a nossa, já que a nossa equipa do Futebol Clube Porto é uma equipa de primeiro ano, todos, e isso faz crescer. Na minha equipa, já conversei com eles, dei-lhes os parabéns, porque jogaram muito bem, e disse-lhes que isto faz crescer como jogadores, não é? Porque a vida não é só vitórias. É preciso também estar preparado para as derrotas, e é isso é que os vai fazer crescer. De resto, parabéns ao Barça, não é? Apresentou um bom jogo, nós também tentámos jogar no erro deles, e pronto, e foi isso que se passou. E de resto, em relação à organização, tenho que dar os parabéns à organização, que é uma boa organização, a primeira vez que cá vimos, em sub-17, e acho que poderia, se calhar, ainda melhorar muito mais, e acho que algumas equipas deveriam cá vir, porque só vindo cá é que se percebe a dimensão deste torneio, e a qualidade de equipas que cá vêm. Por isso, pronto, parabéns pela organização. Estou triste pelo resultado, mas pronto, parabéns ao Barça, e a vida é assim. Foi uma boa partida. Duas grandes equipas, batalharam até ao fim, e pronto, ganhou a melhor equipa, pode-se dizer assim, se calhar. É muito bom ter esse tipo de experiências, jogar com outras equipas, as grandes equipas de outros países. Foi um bom torneio, há mais amanhã, decidir no terceiro e quarto lugar do Eroque. Bom, eu creio que temos jogado contra um troço de equip. Realmente, muitos bons individualmente, muito bem posados a la pista, e cream tensão todo o partido. Eu creio que uma experiência para aqueles nanos é espectacular, do que é a outra competição. Estou muito feliz. É injusto, porque quando chegamos a as directas, se não havia perdido nem um só ponto em todo o campeonato, e tanto eles como nós, eu acho que é assim, a competição porta isso, e também felicitar o Porto por a feina feta. Como prepareu a final da semana? Fá cinco minutos que hemos terminado. A ver, nós temos cinco minutos para celebrar isso, e a partir daqui nos posamos a trabalhar para a final. E é um equip totalmente diferente, um coqueiro que não tem nada a ver com o do avui, igual que não tem nada a ver com o do matí, que é um outro partido enorme com o do Noia, com um marcador enganyoso, que podia ganhar um ou outro, e aqui seguir a competir, e agafar experiência para aqueles nanos. É uma semifinal increíble, não nos esperávamos em que era um bom equip, mas que chegaríamos a patir tanto, que marcaríamos os 40 segundos finais, no nos o teníamos pelo cap, ha sido uma ilusão, uma emoção impressionante, e, bueno, hemos chegado aos directos, e aí, a fé e o cor, a ganhar, e, bueno, muito feliz para dar-me a frente a a final, e com muitas ganas. E como acaba a frente ao final da Foglônica? O esperava que tivesse a la Foglônica? Sinceramente, não, esperava que anés un equip de Portugal, ou algo, mas os veu muito fortes, e veu que se van jogar muito a lo seu, e, de maçã na final, muito interessante.